Olá, vizinhas! Então, vamos bater um papinho aqui rapidamente. Eu tô aqui agora descansando um pouquinho. Aqui, eu tô na loja, né? Meu marido tá lá trabalhando e eu tô aqui nos fundos da loja onde tem uma caminha que é pras crianças descansarem, mas adivinha quem que tá aqui enganando? Sou eu, né? Então, como que tá o dia com essa nova alimentação que eu estou tentando fazer? Tá fácil não, gente. Dieta é o calvário, dieta é sofrimento, mas se tem um lado bom e eu quero alcançar esse lado bom, então vou fazer. Tá fácil não. Mas tô por aqui, né? Tô me sentindo até meio enjoada agora com aquele abacate que eu comi. Só tomei café com leite de manhã, um pouquinho de leite zero lactose. Aí depois almocei e por volta das 16 horas comi aquela fruta com um pouquinho de aveia. Agora eu tô aqui pensando, né, em pizza, cheeseburger, sorvete, bolo, tudo vem no meu pensamento, mas eu vou me libertar disso tudo. Então tá, é isso por enquanto. Depois eu posto mais tarde como é que ficou o final do dia, e o que que eu vou fazer pro jantar. Fui!